E aí galera, beleza? Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a receitinha de uma torta de biscoito de maisena com mousse de maracujá que fica fantástico. Vocês podem trocar o sabor, fazer de limão também, que vai ficar uma maravilha. Gente, fica muito gostosa, muito saborosa. Fica uma massa torradinha, crocante, com mousse por cima. Gente, é tudo de bom. Espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Se você gostar desse vídeo, compartilha. Deixa muito like aí pra fortalecer o canal. Bora lá aprender essa receitinha? Simbora! Uma torta de biscoito sabor maracujá. A gente vai precisar, eu vou usar um pacote e meio de biscoito maisena. Eu tenho esse aqui, que é quadradinho, mas vocês podem usar aquele, o retangularzinho. Biscoito de maisena. Vamos precisar de mais ou menos três colheres de sopa de margarina. Então, vou triturar meus biscoitos. E já volto pra gente continuar o próximo passo. Galera, tá aqui, gente. Gente, dá super certo. Se vocês não tiver aí um processador, triturar no liquidificador também. Triturei o meu no liquidificador. Tá aqui. Então, gente, eu acabei colocando dois pacotes, os dois pacotes inteiros do biscoito. Acho que achei que a quantidade fica boa. Então, galera, eu coloquei os dois pacotes inteiros. E agora, eu vou colocar a margarina. Então, galera, três colheres bem cheias de margarina. Vamos misturar aqui até ficar uma massa homogênea. Agora, já mistura aqui, gente. Vou acrescentar mais uma colher de margarina aqui, porque achei que ficou muito seca a massa. Então, gente, ó. Mais uma colher. Agora, eu vou misturar no total quatro colheres. Então, galera, a gente tá aqui, ó. Gente, não tá lavadinha. Se vocês quiserem, na casa de vocês, vocês usam a luva, pode usar. Ó, gente. Tem que ficar assim, ó. Ó. Uma farofinha bem molhadinha. A gente vai colocar agora no refratário. Vocês podem usar uma forma com fundo removível, se vocês tiverem na casa de vocês. Se não tiver, dá pra usar na forma de alumínio também. Eu vou colocar nessa daqui, porque como talvez eu não consiga desenformar, Então, já fica com a apresentação bonitinha. Agora, é só levar o fundo pré-aquecido de cinco a sete minutinhos, ou até dar uma douradinha aqui nessa massa. Vamos usar meia xícara de suco concentrado de maracujá. Uma caixinha de leite condensado. E uma de creme de leite. Um pacotinho de gelatina. Sem sabor. A gente coloca meia xícara de água. Mistura até hidratar. Depois, levamos ao micro-ondas ou ao banho-maria pra dar uma derretida. Vamos colocar no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o suco concentrado de maracujá. Vamos bater por uns dois minutinhos. A minha gelatina tá hidratada. Aqui, gente, ó. Ela já bem engrossadinha. Agora, eu vou levar ao banho-maria pra dissolver. A gente não pode deixar ferver. É bem rapidinho, só pra ela ficar líquida. Vamos acrescentar, vamos acrescentar agora, galera, a gelatina dissolvida aqui no liquidificador. E vamos bater por mais uns dois minutinhos. Gente, eu deixei dez minutinhos porque minha bolacha era um pouquinho mais clara. Eu queria que ela desse uma douradinha. Mas vocês podem deixar aí o ponto que vocês quiserem. De cinco a dez minutinhos no forno. Tá aqui, gente, o nosso creme. Agora, vamos colocar aqui por cima. Gente, não esquece de curtir o vídeo se você já estiver gostando. Já deixa aí seu like pra ajudar o canal, fortalecer o canal. Então, galera, ó. Prontinho. Agora, é só levar à geladeira. Mas, enquanto isso, gente, ó. Vou levar à geladeira pra dar uma firmada. Vou preparar uma calda de maracujá pra colocar por cima. Vai ficar fantástica. Galera, numa panela, vamos colocar meia xícara de açúcar. E a polpa de maracujá. Vamos levar ao fogo pra fazer uma calda pra gente colocar por cima da nossa sobremesa deliciosa. Tá aqui, gente, ó. Nossa calda. Já deu uma firmada aqui. A calda tá fria, gente. Agora é só colocar por cima. Espera, vou levar agora à geladeira pra terminar de firmar. E volto a mostrar pra vocês o resultado final da nossa torta de biscoito maisena sabor maracujá. Gente, olha o resultado final. A nossa torta. Que maravilha. Olha, galera. Gente, isso aqui tá bom demais. Vou abrir aqui. Gente, olha essa maravilha. Olha isso, gente. Essa torta. Que delícia. Então, galera. Olha o resultado dessa torta. Que maravilha. Olha, gente. Isso aqui tá muito bom. Olha. Olha, gente. Como é que fica aqui por baixo. Gente, que delícia, hein? Que maravilha. Gente, o biscoito fica assadinho. Fica uma delícia. Olha, gente. Que gostosura. Com esse moussezinho aqui por cima. Gente, é tudo de boa. Muito gostoso. Gente, tá aprovado. Espero que vocês façam aí na casa de vocês. Vocês vão se surpreender com essa maravilha. Fica, ó. Delicioso mesmo. Então, galera. Espero que vocês façam aí na casa de vocês. Gente, fica uma maravilha. A massa fica super crocante. Torradinha. Olha, gente. Que maravilha. O mousse fica uma maravilha. Gente, a combinação perfeita. Essa torta. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like. Se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima dica. E até a próxima dica no ícone. E até a próxima dica no ícone.